Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. Barra, me gosta, a rocha! Mais uma versão exclusiva. Esse sim faz a festa. Eu e comigo, tô botando pra moer, hoje na balada só vai dar eu e você. Falar no ouvidinho que ela gosta de escutar. Eu quero te amar, eu quero te amar. Se eu liguei, me diguei, eu só ia chorar. E a gatinha meia, a doidinha pra sentir. E o swing da Bahia que chegou pra sacudir. E sobe a mão pra cima, eu quero ouvir, eu quero ouvir. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. Barriga de sanguí, a rocha! A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. Barriga de sanguí, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. Barriga de sanguí, a rocha!